Quem é? Que delícia morar com você Vem, sinta-se à vontade Ela adora ir na minha casa De manhã é café A noite é Chia a sua espécie Ela adora ir na minha cama Rola e diz que me ama De manhã é café A noite é Não tem como resistir Carinho assim é bem difícil desistir Feliz ela vai sorrir Viu belas flores e depois De conchinha dormir Pra que evitar o amor Menina olha, deita e desiste Todo meu calor Ela adora ir na minha casa De manhã é café A noite é Chia dos pés Pra mim Ela adora ir na minha cama Rola e diz que me ama De manhã é café A noite é Rola e diz que me ama Rola e diz que me ama Maravilha A casa é sua Rola e diz que me ama